Gabriel o Pensador 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 O que Deus quiser Living a vida louca Só mais uma ninguém nota Ter os meus palcos em família Tudo boa onda Não sou de modas Quero pôr a cena toda a roda E encontrar todos os dias Uma gata nova Tá tudo a falar de crise Difícil entrar no biz Não ponho as culpas Desculpas, desculpas, biz, please Esquece tudo Venha a vibe Liberta a atenção Abra o sorriso Me abraça Me dá a tua mão Só vivemos uma vez Não vivem sem vão O tempo voa Do peso até o caixão Se as rotinas fazem confusão Abra a tua mente Que segue o teu coração Se o que importa é o dinheiro E não a profissão Ação e reação Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão Eu não faço questão Não, 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 não Dizem que é da crise Eu não percebo Mas pronto Um trabalho das nove Há cinco Para pagar as contas São rotinas Não são sinas Não te estejas nas tintas Vivo os teus sonhos Sem mentiras Tenta lenas Entre linhas Mereces mais do que tens Eu sei que a vida Está difícil, ok Só não percas o sorriso Gasta tempo contigo Guarda tempo Para a família E guarda tempo Para os amigos Então sai disso Ouviste e pensa um pouco Que a vida é boa demais Para só viver e pronto Ponto final Não há lições de moral Tenta ser mais do por ti Tenta ser especial Esquece tudo Vem lá vai Tenta ser mais do por ti Tenta ser mais do por ti Tenta ser mais do por ti